O mercado da bola não para e hoje eu vou trazer três jogadores com seus contratos encerrando que encaixaria como uma luva nesse time do Cruzeiro. O Cruzeiro está firme no mercado da bola com o novo departamento de futebol. Alexandre Matos, Paulo Pelaip, Edu Dracena e Pedrinho BH de olho no mercado. E a torcida do Cruzeiro também. O torcedor cruzeirense não tira os olhos daqueles jogadores que podem reforçar o time do Cruzeiro para 2024. Hoje eu vou trazer três grandes nomes bem aceitos pela torcida do Cruzeiro e se encerram seus contratos agora neste ano em 2024. Então são possibilidades reais e também alguns mais caros, outros nem tanto, mas todos eles de alto nível porque esse é o novo Cruzeiro. É o novo patamar do Cruzeiro. As futuras contratações do Cruzeiro provavelmente serão de níveis mais elevados. Esse ano provavelmente o Cruzeiro não deve contratar tantos jogadores de nível mais elevado, mas a pouca quantidade que vai vir vão ser jogadores de qualidade. E isso deixa o torcedor do Cruzeiro muito mais empolgado e muito mais confiante que provavelmente no ano que vem o time do Cruzeiro vai ter muito mais qualidade do que esse ano. O novo time do Cruzeiro vem aí e 2025, na minha opinião, o time do Cruzeiro vai brilhar. Mas antes eu vou pedir o like de vocês, a inscrição de vocês, o compartilhamento é muito importante para o meu trabalho. Faça parte da tropa do Vini ajudando a gente a chegar aos 10 mil inscritos. Estamos chegando, contamos com a ajuda de vocês e bora lá que vem aí mais um mercadão fabuloso. O primeiro nome que eu vou trazer aqui, provavelmente, se não foi você que disse, se já viu algum amigo cruzeirense repercutindo esse nome. Ele mesmo, Benedetto Argentino de 33 anos, nascido em 17 de 5 de 1990, argentino centroavante, 1,75m, é um jogador que sempre está na boca do torcedor cruzeirense. Avaliado aí o seu valor de mercado em 700 mil euros, é um nome que chama a atenção do torcedor, mas que tem o valor de mercado. A gente não sabe a nova realidade do Cruzeiro, e a gente não sabe a nova realidade do Benedetto. Digo isso porque o Benedetto hoje não é mais titular do Boca Juniors. Um jogador que já foi alvo de grandes clubes como Barcelona, Real Madrid e outros, hoje, pela sua idade também, não é tão prestigiado e disputado assim no mercado. O Cruzeiro pode buscar a contratação do jogador e tem o seu contrato se encerrando. O contrato do Benedetto se encerra no dia 31 de 12 de 2024. Então, provavelmente, no meio do ano, algum clube já vai fazer uma proposta para o Benedetto, para que o Benedetto vista a camisa e, quem sabe, a camisa do Cruzeiro, a diretoria do Cruzeiro se movimentando muito, e Benedetto é, sim, um grande centroavante. Lembrando, o Cruzeiro está atrás de um centroavante e deve contratar esse novo jogador para a sequência da temporada. E, quem sabe, o Benedetto possa ser esse novo centroavante do Cruzeiro. Eu sei que a aceitação do torcedor com o nome do Benedetto é muito grande, mas comenta aí, o que você acha de Benedetto com a camisa do Cruzeiro? Eu acho um bom jogador e acho que agregaria demais, tem muito perfil do Cruzeiro, muita garra, muita entrega, é um jogador de extrema qualidade e que pode chegar para jogar nesse time do Cruzeiro. Agora, você quer ouvir uma possibilidade, pelo menos na minha visão, analisando todo esse mercado, uma possibilidade boa e ainda mais real do que o Benedetto é o Rafinha Alcântara, jogador de 31 anos, nascido em 12 de 2 de 1993, 1,74m de altura, esquerdo, joga pelo meio campo, faria muito bem uma dupla com Matheus Pereira de extrema qualidade. É um jogador que está um pouco mais dentro da realidade, porque os valores de mercado dele atualmente caíram muito e é um jogador que tem o seu contrato se encerrando agora no meio do ano. O P6, o contrato do Rafinha Alcântara, está se encerrando. E a minha pergunta fica, será que o Alexandre Matos ainda não deu uma telefonada para o homem? O homem joga muita bola e cairia como uma luva no time do Cruzeiro. E eu também percebo que a aceitação da torcida com o jogador é muito grande. Lembrando que Pedrinho BH disse, contrata o jogador que a gente quiser, mas a gente tem que aderir o sócio, participar cada dia mais das coisas do clube para que o clube renda, consiga mais renda, consiga engajar ainda mais para conseguir um grande valor financeiro para contratações com torcedor do Cruzeiro. Vai ter um papel fundamental nas novas contratações do Cruzeiro, mas eu estou extremamente empolgado devido às novas contratações do Cruzeiro. Provavelmente serão jogadores de alta qualidade. Na sequência das futuras contratações do Cruzeiro, todos vocês vão perceber a qualidade das contratações e isso é muito importante. Rafinha aqui está atualmente no Al Arabi, é um jogador de extrema qualidade, já atuou pelo Barcelona e já fez muita história lá, inclusive campeoníssimo Rafinha Alcântara é um meia de muita qualidade que pode ajudar em muito na sequência da temporada do Cruzeiro. Mas comenta aqui embaixo, o que você acha de Rafinha Alcântara com a camisa do Cruzeiro? A minha expectativa nesse jogador, nessa contratação é muito grande. Eu sei que vão entrar outros clubes querendo o jogador, mas eu vejo o momento do jogador e o momento do Cruzeiro bem específicos. O Cruzeiro pesando de um meia, indo no mercado com um pouco mais de força financeira. O Rafinha querendo voltar para o Brasil com seu contrato se encerrando. Então eu acho que o Cruzeiro tem grandes possibilidades de contratar um excelente jogador e eu, se fosse diretor do Cruzeiro hoje, viraria muito no Rafinha Alcântara porque, para mim, joga muita bola. Já pensou o meio campo? Rafinha Alcântara e Matheus Pereira ia ser fantástico, não ia? Comenta aí se você iria gostar desse meio campo cabuloso. Agora, um outro nome mais disputado do mercado e com valores um pouco mais altos, mas a gente sabe que futebol é futebol e nada é impossível. Só que a gente sempre fala o seguinte, o torcedor tem que controlar as expectativas. Eu estou trazendo aqui possibilidades, não quer dizer que o Cruzeiro vá contratar esses jogadores, mas sim, são possibilidades de mercado. O Oscar, veia, camisa 10 de extrema qualidade, voltará para o Brasil neste meio de temporada. Isso todo mundo já sabe. A gente não sabe ainda qual clube ele vai acertar a sua transferência. Por quê? Dizem os rumores que tem o interesse do Flamengo no jogador. E a gente sabe que quando o Flamengo entra na parada, é muito faz-me rir, né? E já tem um elenco muito consolidado também. O meia atacante de 32 anos disse que buscaria novos desafios para a sequência da sua carreira. E eu vejo o Cruzeiro como um ótimo desafio dentro das possibilidades que o Oscar tem o Cruzeiro podendo investir muito mais. Talvez o Oscar, chegando no Cruzeiro, vá pegar um time ainda melhor no ano que vem, porque a gente sabe que gradativamente o Cruzeiro vai moldando o seu poder de investimento no mercado da bola. O mercado da bola, este ano, está cabuloso e muito desafiado. O Oscar é um jogador de 32 anos, com passagens por seleção brasileira. Joga mais pela meia central ou ponta esquerda. Ele também faz essa função. Está atualmente no Xangai Port, e o seu valor atual de mercado é 5 milhões de euros. É um valor bem considerável, e o contrato dele se encerra em 30 de 11 de 2024. Então, já está pertinho de se encerrar o contrato do Oscar. Mas comenta aqui embaixo o que você acharia do Oscar com a camisa do Cruzeiro. Se você gosta do nosso conteúdo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal. E fique de olho, porque o mercado da bola, Cruzeiro, não para. E sempre que houver novas possibilidades, a gente vai trazer aqui para o público. Então, tamo junto, até a próxima. Valeu!